Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tô zoando, pra mim é bom dia Eu tô aqui no intercâmbio e aí vocês pediram pra fazer aquele vlog desde o início, acordando E aí eu tô falando um pouco baixo porque eu tô no quarto, tem mais gente Eu sou um cara de pau porque eu tô gravando com gente aqui dormindo Mas enfim, eu tô numa república estudantil e aí eu tô num quarto com mais três pessoas E aqui essa república que eu tô tem quarto masculino, feminino e um misto Eu tô num misto, se vocês quiserem que eu fale mais sobre essa questão da república, como é que funciona Deixa aqui nos vídeos que eu posso falar um pouco mais, república não né, caso estudantil República, quase a mesma coisa, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu posso falar sobre isso depois Se eu for expulso, a culpa é de vocês Eu vou acender a luz rapidinho Esse aqui, o quarto que eu tô, é um quarto misto A Tabuta já tá aqui, dá oi Ela tá ficando aqui nessa cama Ali tem uma menina que ela também tá ficando ali E ali tem uma outra que é uma carioca Eu tô ali embaixo E aqui tem um armário que dá pra guardar as coisas Eu até botei uns casacos ali E aí gente, vai dividindo com a galera que tá no quarto Tem esse aqui Tem esse armário aqui E tem essas gavetas aqui E aí eu te pergunto Quem ocupou as gavetas? Pode responder Não, quatro Quatro, dois, cinco Vamos lá, é isso E ali, calma aí que agora eu vou murchar o banheiro rapidinho Atrapalhando tudo, gente Vocês queriam a realidade, então vamos à realidade Olha só, é o seguinte O banheiro, a luz acende do lado de fora Até aí tudo bem Só que aqui, é o... Na hora que liga aqui, é pra poder ligar o chuveiro E ontem eu fiquei meia hora ali dentro Tentando ligar o chuveiro Mas era aqui que liga E aí vamos lá, gente Esse aqui é o banheiro O banheiro básico Vai atender Eu só não entendi a lógica Por acaso você sabe a lógica dessa torneira? Gente, eu não entendi Porque olha só Essa aqui é quente E essa aqui é fria E aí, meu filho Você que lute Ou você arranca a mão no quente Ou na gelada Mas não misturou, não? Mas como é que mistura? Ligando as duas Mas sai uma em cada lado Aí eu fico pegando um pouquinho na quente Um pouquinho na gelada Ah, eu não sei Eu só tô ligando uma Faz sentido Não dá pra entender Mas enfim, vamos lá A gente segue E aqui, ó É o chuveiro Só que o que acontece Tem que ligar ele ali do lado de fora Liga ele aqui Tá vendo? Aí depois que ele acende aqui, ó Que aí liga aqui E começa a sair água Só que ontem Eu não sabia disso E aí o que aconteceu? Eu entrei pra tomar banho Fiquei meia hora apertando Eu apertei Eu rodei Saí cavucando tudo E não saía água de jeito nenhum Fiquei cheiozinho Cheio frio danado Aí eu gritei Elas estavam ali do lado de fora E falaram Aí alguém ligou aqui pra mim Mas é isso, ó, gente Esse aqui é o banheiro Pequenininho Mas atende tranquilamente E eu tô aqui pegando uns suplementos Pra poder levar Pra tomar lá embaixo O café da manhã Esse aqui, gente É a oxandrolona Ele é sublingual Esse aqui Tem que tomar todos os dias Esse aqui É o anastrozol Que ele corta o efeito do hormônio O efeito colateral, no caso Do hormônio que eu tô tomando Também tem que tomar um todos os dias E aí eu trouxe esse aqui, ó É um polivitamínico Cara, ele é muito bom Eu comecei a tomar ele Uma semana antes da viagem Pra não ficar igual a Tabata Tá ali toda Resfriada Toda entupida E aí eu já comecei a tomar Um polivitamínico antes E fica a dica aí, gente Antes de viajar É bom você tomar durante a viagem Também Sempre Porque às vezes não dá pra se alimentar direito Durante a viagem Então um polivitamínico é bom E aí eu trouxe esse aqui Que é o óleo essencial de limão Já mostrei pra vocês Lá no Instagram Que eu tomo duas gotas Que eu tomo duas gotas todo dia de manhã E eu trouxe também esse daqui Que é o pepper mint Eita Ferro Esse aqui que é o pepper mint Que é hortelã pimenta E aí ele serve pra desentupir Ele serve pra dor Ele serve também quando você Tipo Não vou dizer que ele é um pré-treino Mas sabe Ele dá uma energizada Então de manhã Ou então durante o dia Quando a energia começa a cair Esse aqui é bom E aí ele pode ser tanto inalado Quanto Tipo Duas gotinhas na boca Agora eu já tomei banho Vou lá tomar café E aí eu quero mostrar outra parada Aqui no quarto Que eu esqueci de mostrar na hora Que foi o seguinte Tem uma geladeira Que fica pelo menos aqui Nessa casa estudantil Que a gente tá Tem uma geladeira Em cada quarto Essa aqui é a nossa E aí as coisas Que são perecíveis de geladeira A gente não guarda lá na cozinha A gente guarda aqui A gente separou Uma prateleira pra cada um Enfim Mas é isso E aí as outras coisas Fecha As que não são de geladeira Ficam lá embaixo Num armário Cada um também Tem uma parte separada Vou mostrar lá embaixo melhor E dentro é a cozinha Onde já tem uma galera ali E aí a gente vai invadir O café da manhã do pessoal Dá oi aí gente Bom dia Bom dia Bom dia E aqui gente Tem esse armário aqui Gente eu não tava Ontem na hora da explicação Quem vai me ajudar Aqui a gente coloca Cada um tem um espaço Que a gente comprou Então cada quarto Tem um espaço E tem que colocar o nomezinho De cada um Não esquece do nome É Dá ruim Beleza E aí aqui Tem a parte Do restante da cozinha E aí a questão de panela Copo É Enfim Os utensílios de cozinha Pode pegar Que é tudo daqui Aqui tem o fogão Tem a parte da pia Enfim E é isso Eu já trouxe aqui Eu comprei algumas paradas ontem Agora tá bonita Você pode me filmar É né Eu comprei umas paradas ontem Esse pão aqui Que a Tabata já experimentou ele Nos Estados Unidos Não foi? Aham E aí ela falou que deve ser bom A gente comprou ele pra testar Ele já é bom Ela já comete É já E o ovo né gente Ovo não pode faltar Ovo é vida Vou tomar café aqui E daqui a pouco eu volto Pra terminar a altura Aqui pra vocês Beleza? Então galera Essa aqui é a parte da sala Que essa aqui é a parte em comum Saindo aqui ó Da cozinha Aí vem aqui Essa aqui é a sala Aqui tem uma parte externa Deixa eu mostrar essa parte Não Vou mostrar depois Vamos terminar a parte de dentro E aí Aqui ó Ali é aquela porta de entrada Tá vendo? Aquela ali É a porta de entrada E pra cá Começam os quartos Aqui já tem um ó E os quartos tem números Tá vendo? Oito Sete E aí Aqui a escada Eu tô no segundo andar Aí tem o térreo Esse aqui é o primeiro Tem mais quartos aqui E eu tô no segundo Eu tô nesse quarto ali ó Que eu já mostrei pra vocês Tá vendo? Esse quarto aqui Bora Bora Que eu vou mostrar A parte lá de fora Pra vocês Eu vou começar Pela parte De trás da casa E É uma engraçada Porque o chão aqui Eu não sei se é por causa do frio Sei lá Mas tem um lugar que é meio solto E tem uma parte ali em cima Que eu cismo de pisar Exato Ah Tem mais quartos ali pra trás Tá vendo? Tem mais quartos pra lá E aí eu cismo de pisar justamente Numa parte que tá solta E aí Abriu? Abriu Eita Peraí que eu vou ter que pegar um casaco Segura aí Eita Eu peguei esse casaco aqui Mas não vou gravar rápido Porque esse casaco aqui De moletom Tá segurando frio não Então essa aqui é a parte de fora É a primeira vez que eu tô vendo aqui também Eu só vim Eu só olhei de dentro Quando ela mostrou Então eu vou virar pra vocês verem Na perspectiva junto comigo Tem essa mesa aqui Tem essas bicicletas Cara A galera aqui anda muito de bicicleta E tem a parte lá de trás Ah, que frio Meu Deus Eu tinha que ter pegado outro casaco Meu Deus E aí essa parte de trás É que eu também não vim Ainda Cara A cidade tem muita parada assim Com tijolinho Você tá vendo? Tem uma parte lá Depois se der eu mostro mais pra vocês O que é aquilo gente? É uma churrasqueira? É uma churrasqueira Olha lá ó É uma churrasqueira E mais alguns bloquinhos Cara Deixa eu entrar Porque tá muito frio Cara O que pega aqui Não é só o frio É o vento Cara Esse vento Mata E gente Eu tô com essa cara aqui De morte Mas é porque Foram 14 horas De voo Não Ao todo foram 13 horas De voo Uma de conexão Enfim Ainda tô meio virado Ainda tô confuso Todo bagunçado Bora lá Na parte da frente Bora lá Vamos aqui fora agora Preparado pro frio No caso vocês não Né Eu Jesus Eu tinha que ter ido lá Se eu pegar outro casaco Vamos embora Cara A frente da casa Eu achei muito maneiro Essa porta maneira Eu achei engraçado Essa maçaneta aqui no meio Depois eu amo E aqui ó Essa aqui É a frente da casa Tá vendo? Tá vendo? Tem que o solzinho aqui na frente Tá um pouco melhor Aqui ó É aquele estilo de casa Geminada Tá vendo? E ali do lado É outra casa A que eu tô É essa daqui E aí É o seguinte Lembra que eu falei aqui ó Que tem Tudo com tijolinho Inclusive a casa que eu tô É com tijolinho É E aí Saindo aqui E a galera se exercita aqui Tá vendo? Ontem eu vi Uma menina correndo E ela tava De shortinho E camiseta Mas então gente Ó Seguindo reto aqui Vira a esquerda E vai direto Que é o centro E aí fica pra lá E é bem pertinho E aí galera Como que funciona aqui? A casa tem algumas regras É Tipo Horário de É Não tem horário de entrada E de saída É livre Só tem horário de silêncio Que é a partir de tipo De uma hora da manhã E a galera Tem que ficar quieta A cozinha tem algumas regras lá Mas enfim Eu não vou entrar Nas regras da casa Porque pelo que eu andei sabendo aqui É Procurei saber Cada casa estudantil Tem as suas regras Então Não necessariamente As regras que eu falar daqui Vão ser as regras De todas as regras Meu Deus Minha mão tá virando Uma pedra de gelo aqui Eita Tá chovendo? Eita Começou a garoar Então é isso Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Os contatos da Eplanet Que é a agência de intercâmbio Que me trouxe pra cá Ele fechou essa república estudantil E aí tem a galera que vem pra ficar Um mês Uma semana E tem a galera que vem pra ficar oito meses Mas geralmente a galera que fica oito meses Não fica em casa estudantil assim Porque sai muito caro Então eles vêm Ficam mais ou menos um mês Numa casa estudantil Duas semanas Enquanto eles procuram Outra casa pra alugar Que a galera que vai ficar oito meses Paga muito caro Se for ficar direto aqui Vou ficando por aqui Vou entrar Hoje o dia vai ser pesado Que eu vou gravar muito vídeo Lá nas lojas do centro Já tá garoando Eu não tô afim de ficar resfriado Já no segundo dia aqui Beleza? Então é isso Vão ter muito mais vídeos aqui Deixa aqui nos comentários O que você quer saber aqui da Irlanda O que você quer que eu grave Lembrando que daqui eu vou pra Berlim Depois pra Áustria Então deixa aqui nos comentários Que eu vou gravando os vídeos aí E eu prometo os próximos Eu acredito que eu já vou estar com a cara melhor Que eu vou ter dormido bem Então é isso A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tô mostrando tudo por lá Tchau 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 Tchau